Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção, que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração. Que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. Tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Todos os lugares que pisou, o caminho certo pra seguir. A CIDADE NO BRASIL Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu, sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer. Pra lhe entregar, quando ele aqui chegar. E colher o que um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar. A CIDADE NO BRASIL Não passou e vai sempre existir. E colher o que de bom nascer na cidade. E colher o que de bom nascer em cada coração. E colher o que de bom nascer. E colher o que de bom nascer em cada coração. Não confia que ele deixou Não faltou e vai sempre existir Pois nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Um certo dia um homem esteve aqui Tinha o olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração No falar a mais linda canção Que já se ouviu